Música Neste momento de final de ano, quero em meu nome, em nome de minha família, desejar a todos um feliz Natal e também um próspero novo, um ano novo de muita luz, de muita esperança, agradecendo ao nosso Senhor pelo ano que se passa, o ano 2015, um ano de muito trabalho aqui na Assembleia Legislativa, de muitas conquistas e de lutas em pró do povo do Rio Grande do Norte. Feliz Natal e um próspero ano novo a todos os potiguares. Música